Olha aí pessoal, 28 de maio de 2019, 5 horas e 3 minutos da tarde, e eu vou fazer isso aqui ó, botão iniciar, desligar o computador. Eu trabalho até as 17h30, mas hoje, hoje não dá, hoje tá complicado viu, o que que tá acontecendo? Deixa eu virar essa câmera pro meu lado aqui. Pessoal, então o que que tá acontecendo? Deixa eu olhar aqui, eu nunca tinha feito uma filmagem assim com o meu celular, primeiro dia, primeira vez, eu não sei nem se eu olho aqui né, tem que olhar pra cá né, pra conversar com vocês. Tá acontecendo o seguinte, hoje foi um dia daqueles, hoje foi um dia pra esquecer, ou pra lembrar também né, sabe aquele dia que nada dá certo? Foi hoje pessoal, hoje, hoje foi bastante complicado viu, é, quando é assim, quando é dias assim, sinceridade, eu gosto de encerrar mais cedo, vamos parar por hoje, porque nossa, complicado, olha só. Pessoal, hoje eu tive alguns serviços, deixa eu ver se com essa mão aqui fica melhor, ficou, hoje eu tive alguns serviços aqui, que eu tinha que resolver, e acredite pessoal, todos os serviços que eu trouxe pra bancada hoje, nenhum deles deu certo. Eu já tô rouco, porque eu tô com uma faringite, tá horrível, mas não é por causa disso não, tá? É porque realmente hoje não deu certo, olha só, tive uma placa mãe de um desktop, que não deu certo, até o momento, né, talvez amanhã volte a funcionar, não sei, achei lá a trilha que tava, tava rompida, fiz o jump, regravei a BIOS três vezes, troquei processador, fiz mil coisas, e a placa nada de dar vídeo, ela liga, mas não dá vídeo. É, eu tive logo cedo um notebook da Acer, esse notebook ele, ele chegou pra mim como defeito na placa, troquei a placa pro cliente, era um notebook mais antigo, porém eu não consegui nem testar ele, por quê? Porque o notebook que ele mandou pra mim, ele já mandou ele totalmente desmontado, e aí, é, o que que aconteceu? Quando eu terminei de montar ele, eu notei que não tinha o dissipador, na verdade tinha o dissipador, mas nem era desse notebook, então não tinha como fazer os testes nele. Então beleza, é, aí tá, veio uma fonte pra mim, a TX também, que não ligava, é, só de eu desmontar ela eu já percebi que a fonte era uma fonte recondicionada, apesar de tá na caixa, tá novinha, ela tava totalmente, é, destruída. Vou postar umas fotos aí pra vocês, pra vocês verem aí como é que estava a fonte, essa fonte é nova, pessoal, não é fonte velha não, tava na caixinha, tudo bonitinho, só que tava fora de garantia, o cliente que comprou, ele deixou na caixa até ele fazer a montagem do PC Gamer dele, já foi um ano, e aí ficou, na hora que ele foi usar, infelizmente não teve como, né, então essa aí foi mais uma, tá, tive hoje também duas recuperação de dados em HD externo, adivinha se deu certo? Não, nenhuma das duas deram certo, tá, uma era só o conectorzinho, fiz, reparei o conector, mas mesmo assim não deu certo, quando eu conectei não tinha arquivo lá dentro, o cliente falou que, então ele enganou, achou que tinha arquivo, mas realmente não tinha, e depois a outra, o outro HD externo que realmente era do mesmo cliente, ele tava muito danificado, infelizmente consegui recuperar, porém vem totalmente corrompido os arquivos. Então em dias assim, pessoal, isso vai acontecer com você, não desanima, tá, segue em frente, o que que eu faço nos dias assim? Eu paro mais cedo, cara, já parei por hoje, ó, já tô, já tô saindo aqui da assistência, olha aí como é que já tá, ó, a bancada, tem mais nada, tá, do lado de cá também, não tem mais nada, Ah, e antes que eu me esqueça, olha só, pessoal, o que que aconteceu aqui? Ainda recebi aqui uma intimação da minha prefeitura, é, não constava aqui o que que era o problema, e eu fui lá na prefeitura hoje pra tentar resolver o problema, descobri que eu tô com um IPTU, que eu não paguei em 2015, acredita? Bom, IPTU, agora eu vou ter que pagar a quantia de 611 reais e 23 centavos, pra poder não ter problemas. Então, além de não ganhar nada, ele ganha muito prejuízo, certo? Ó, amanhã eu tenho essas, essas aqui, ó, essa turma aqui pra mexer, tá? Tá pegando aí, eu não sei se pegou tudo, mas é isso aí. Então é isso aí, pessoal, a minha dica é essa, vou sair daqui, já tô indo embora, o que que eu faço em dias assim? Eu largo tudo, cara, eu esqueço tudo, sigo em frente, tá? E faça isso também, ok? Já tô passando aqui no quintal da minha casa, olha aí, já tem até roupa pendurada, lindo. Vou entrar aqui na minha cozinha e já vou direto ali pra um outro computador. O que que eu faço nesse outro computador, pessoal? Eu desestresso, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só, esse computador aqui é um PC que eu dei pro meu filho, é um PC gamer, montei pra ele. Ok? E o que que eu vou fazer? Eu vou bater um CS gol, não sei se vocês também gostam aí de jogar CS. Eu gosto, nesses dias aqui eu gosto de desestressar, quando acontece esse tipo de coisa, eu gosto mesmo de desestressar, jogar um pouquinho, e aí amanhã a gente acorda com as energias, como se diz, retomadas, né? Energias boas novamente e vamos começar o dia, se Deus quiser, bem diferente de hoje. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend